Getsemane de Leonardo Gonçalves é um louvor bíblico? Será que Jesus carregou mesmo a nossa cruz? Bom, só tem um jeito de responder e por isso que o LB está aqui hoje. Bom, não pare de ver esse vídeo porque o que você vai aprender hoje vai ser extraordinário. Eu sou Eric França e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Louvor Bíblico. Bom, gente, essa canção de Leonardo Gonçalves é um clássico, uma das músicas mais tocadas do cantor e uma das mais lindas, pelo menos na minha opinião. Uma música linda, harmonia bonita, bem desenhada, bem escrita, a letra é maravilhosa, né? E realmente tem motivos para fazer grande sucesso no meio gospel. Mas tem uma única frase na letra que nos deixa com a pulga atrás da orelha. Uma frase que não é bíblica, uma frase herética e que acaba... Não prejudica toda a obra porque a música é muito bonita, um trabalho incrível. Mas essa frase tem confundido muitos crentes por aí. Uma frase que está presente em outras canções gospel e uma frase muito errônea. E antes de falar dessa frase, eu quero ler com você a letra. Eu vou ler a letra completa da canção e em seguida a gente vai falar dessa frase, tá legal? A letra diz assim, ó. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver o escravo nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiram no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. E novamente ele repete, né? Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Bom, gente, a primeira pergunta que precisa ser respondida é Essa canção é um louvor? A resposta é não. Como você pode ver, a letra não tem o intuito direto de elogiar, de louvar a Deus. Não. É uma letra evangelística. É uma letra que tem por finalidade Narrar os últimos momentos de Jesus aqui na Terra. Momento do Getsemane até a crucificação. E o intuito dessa canção é falar do amor de Deus em enviar o seu filho para morrer, sofrer em nosso lugar, pagar a nossa dívida, para que hoje a gente tivesse a possibilidade de alcançar a salvação por Jesus Cristo. Então, esse é o núcleo da canção. Fala do amor de Jesus em se entregar por mim e por você. Afinal de contas, sabemos que Jesus não foi morto. Jesus entregou a sua vida por nós, que é muito diferente. Então, é disso que a música fala. Uma mensagem linda de amor, de perdão, de reconciliação. Uma mensagem do Evangelho, porque o Evangelho é isso. Jesus veio, morreu por nosso pecado, ressuscitou e vai voltar. Claro que a mensagem completa não está na canção, mas a canção é linda, tem por objetivo falar da morte de Jesus por nós. Pois bem, então, não é um louvor. Mas é bíblico? Sim, é bíblico. Mas tem uma frase que distorce todo o contexto, uma frase herética que tem feito um sucesso no meio do gospel. E muitos têm replicado essa verdade. Na verdade, essa frase é como se fosse verdade, quando, na verdade, é uma frase herética, na verdade, uma fake news gospel. Essa frase é a seguinte. Ele carregou a nossa cruz. O que é isso, Eric? Mas Jesus não carregou a nossa cruz? E muitos têm falado, Jesus carregou a nossa cruz. Olha, a cruz que era minha e sua, ele carregou. Não é por aí, não, viu? Não é por aí. Bom, e eu explico que não é bem assim no meu livro. O livro Vale a Pena Carregar a Minha Cruz. O livro que eu escrevi faz uns três anos. É um livro que fala justamente disso. Vale a Pena Carregar a Minha Cruz? É uma pergunta que eu faço, né? Então, nesse livro, eu explico o que significa carregar a cruz na vida prática. Porque você sabe, você lembra, que Jesus um dia se reuniu com os discípulos e disse bem assim, olha, na verdade, mais de uma vez, tá? Olha, se vocês quiserem ser meus seguidores, vocês precisam negar a si mesmo, carregar a cruz e depois me seguir. Então, nesse livro aqui, eu ensino como carregar a cruz na vida prática, né? Como é que significa carregar a cruz no dia a dia, na prática? Então, nesse livro, eu ensino que isso é um livro muito pequeno, tá vendo? Um livro muito bonito, muito bem trabalhado, como vocês podem ver. Não sei se dá para notar os detalhes. É um livro muito bonito, bem trabalhado, publicado pela editora Agap, tá? Então, nesse livro aqui, eu vou resumir, aproveitar e vender um pouco o meu texto. Esse livro, Eric, eu não gosto de ler livro, eu tenho preguiça. Olha, esse livro é para você. Porque é um livro de uma leitura muito fácil, muito fácil de ler. Eu já vi testemunho de pessoas que leram esse livro de um dia, né? Esse livro foi um divisor de águas na minha vida. E tem sido divisor de águas na vida de muitas pessoas que nos contam testemunhos. Porque é um livro fascinante. É um livro que leva as pessoas às lágrimas, ao arrependimento e à mudança de vida. Claro que a pessoa só muda se quiser, óbvio, né? Mas é um livro que tem sido ferramenta de Deus na vida das pessoas. Esse livro conta a história de um... Na verdade, é uma história, viu? Não é real já. É uma história de um cantor gospel, de sucesso. Não é real, tá? De um cantor gospel que vivia uma vida de pecado, que vivia uma vida de mentira. Que ele não vivia aquilo que ele cantava. E a vida dele foi mudada quando ele encontrou... Aliás, quando ele teve um novo integrante na sua banda. Um músico cheio do Espírito Santo, um quente de verdade. E quando ele entrou na banda, milagres começaram a acontecer. Coisas aconteciam, curas aconteciam quando ele tocava o seu instrumento. E aquilo deixou o cantor muito intrigado. Até porque esse novo músico passou a ser o foco, o centro das atenções de todas as pessoas, onde eles passavam. E aquilo incomodou muito o cantor. Então, ele começou a questionar, o que esse menino tem que eu não tenho? Por que o ministério dele cresce ou não cresce? Por que ele toca e milagres acontecem quando eu canto e não acontecem nada? E ao investigar a vida desse menino, desse jovem, desse músico, ele descobriu que isso acontecia porque ele carregava a cruz. Então, a história desenrola nisso. E esse jovem tenta ensinar na vida prática o que significa carregar a cruz nos dias de hoje. Será que esse músico consegue mudar a vida desse cantor? Será que o cantor consegue se converter ou não? Ele desiste, vê que não é aquilo, manda o músico embora. O que será que acontece? Bom, você só vai saber se você lê esse livro. Compre, leia, porque é uma leitura que vale a pena, fácil, muito leve. Eu uso palavras muito do nosso dia a dia, então é uma leitura muito tranquila. Você pode adquirir esse livro em qualquer livraria, tá? As melhores no Brasil. Você pode ir pela Saraiva, Finac, qualquer livraria, você coloca aí no Google. É o que eu quero ler PDF. Você pode ir lá no Kindle, no Amazon, você vai poder baixar. Poxa, é que eu não estou podendo. Você pode, não tenho condições agora. Você pode ler em uma versão mais simplificada, na história mais bruta. No meu perfil do WordPad, o link vai estar logo aí na descrição. Eric, então você está usando esse link só para você explicar o seu livro? Não. Eu estou fazendo a menção ao meu livro, porque nele eu explico um pouco sobre carregar a cruz. E eu vou resumir, vou tentar resumir para o vídeo não ficar muito grande aqui para você. Até porque senão vira palestra, né? Eu acho que esse não é o nosso objetivo. Eu vou resumir rapidamente o que significa carregar a cruz, para você entender comigo que essa frase não é bíblica. Quando a gente fala em crucificação, essa palavra nos remete automaticamente a Jesus. E quando a gente pensa na crucificação, a nossa ideia é que Jesus foi o único a ser crucificado, e que o mundo inteiro parou para ver a crucificação de Jesus. E isso não é verdade. Na verdade, a crucificação nos primeiros séculos, na verdade, muito antes disso, já era comum. Muitas, na verdade, milhares de pessoas haviam sido crucificadas antes de Jesus, e outras milhares de pessoas foram crucificadas depois de Jesus. Então, no ponto de vista histórico, Jesus foi mais um judeu, mais um ser humano a ser crucificado. No ponto de vista histórico, tá? Jesus foi mais um. A crucificação era uma punição comum nos dias de Jesus, no Império Romano principalmente. A crucificação era comum, então qualquer um rebelde, qualquer um com tendências sediciosas, era condenado à crucificação sem nenhum tipo de dó ou piedade. O Império Romano não tinha pena, crucificava. E a crucificação era muito comum. Jesus provavelmente cresceu vendo pessoas sendo crucificadas, sabendo que o final dele também seria esse. Então, a crucificação era muito comum naqueles dias. Então, o que significa carregar a cruz? Quando o criminoso era condenado à crucificação, ele, no Império Romano, ele era, primeiro ele passava por um período de flagelação, ele era machucado e tudo, assim como foi na história de Jesus. Ele passava pela flagelação, isso dentro de Jerusalém, e ele era obrigado a carregar um pedaço da cruz, chamado de patíbulum, que é aquela viga transversal da cruz, de Jerusalém até um monte chamado Calvário, ou uma colina chamada Gólgota, lugar da caveira, que ficava do lado de fora dos muros de Jerusalém. Então, esse condenado era obrigado a carregar o patíbulo, não era a cruz inteira, somente a viga transversal, até essa colina. Porque lá nessa colina já havia os postes fincados no chão, né? Não vou explicar todos os detalhes por que disso, normalmente eu faço isso em palestra, mas a gente não tem tempo aqui para isso. Mas, normalmente, vários arqueólogos e historiadores já têm o consenso disso, de que, muito provavelmente, os postes já eram fincados no chão, e o condenado carregava apenas o patíbulo, que pesava mais ou menos em torno de 50 quilos no máximo, depende da madeira, enfim. Então, ele era obrigado a carregar do local da condenação até essa colina, carregando o peso da sua própria cruz. Normalmente, ele carregava também, no seu pescoço, ou quando era possível, alguém carregava à frente dele, uma placa que, nessa placa, era escrito três coisas. O nome da pessoa, de onde ele era, e o motivo pelo qual ele estava sendo condenado. E essa placa era pregada na cruz, para quando as pessoas passassem e viam aquela pessoa agonizando ali, ela iria ler aquela informação e iria servir como exemplo, porque a crucificação era uma forma do governo manter o povo sob controle, colocando medo e pavor nas pessoas para colocá-las sob controle. Então, aquela placa era a propaganda da época, era o outdoor da época. Então, na placa de Jesus estava escrito Jesus, Nazareno, rei dos judeus. Rei dos judeus era o motivo pelo qual Jesus estava sendo crucificado, ou seja, sedição. Era uma tendência sediciosa. Jesus era visto como um traidor, como um rebelde que estava tentando tomar o lugar do rei. Do imperador, enfim. Então, falar em um reinado que não fosse o de César, era sedição, era pena de morte. Então, o condenado deveria carregar sua cruz até o monte. E lá, juntaria as duas cruzes, ele levantava e ele morreria ali durante dias e ficaria ali jogado até morrer. Pois bem, então aí entra a tradição judaica dizendo que Jesus teria caído por três vezes com o peso da sua cruz. Isso não está na Bíblia, mas é uma tradição judaica. E o evangelista João diz que Jesus carregou a sua própria cruz até o monte Calvário. Já os outros evangelistas adicionam uma informação importante, que Jesus não conseguiu suportar, por causa provavelmente dos seus ferimentos, o peso da cruz até o final. Então, o soldado romano teria chamado um homem, entre os que estavam, para ajudar Jesus a carregar a cruz. O fato é, se Jesus carregou até o final, até uma parte, o fato é que Jesus carregou a sua própria cruz. Jesus disse bem assim para os seus discípulos, olha, se vocês querem me seguir, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomem a sua cruz e me siga. Ou seja, cada um tem uma cruz para carregar. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, eu vou carregar a minha e vocês vão precisar carregar de vocês também, viu? Eu tenho a minha e vocês têm a de vocês. Porque, gente, Jesus sabia que seria crucificado. Jesus sabia desde o início. Aliás, a crucificação fazia parte do plano de redenção de Deus para salvar a humanidade. Jesus sabia disso. E ele já disse isso algumas vezes para os discípulos. Em uma dessas oportunidades, Pedro se levantou. O que é isso, Jesus? Isso não vai acontecer com você. Não diga uma coisa dessa. Jesus repreendeu e falou, arreda de ti, Satanás. Porque você só pensa nas coisas desse mundo. Você conhece a narrativa. Então, Jesus sabia que seria crucificado e avisou os discípulos, olha, se vocês quiserem ser meus discípulos, é como se ele estivesse dizendo assim, vocês estejam preparados para morrer como eu vou morrer. Estejam preparados para renunciar à vida de vocês, para morrer pela causa pela qual eu também vou morrer. É mais ou menos isso que Jesus queria dizer. Então, Jesus carregou a sua cruz e disse que os seus discípulos deveriam carregar a sua cruz. Cada um de nós, eu e você, temos uma cruz a carregar no dia a dia. O que significa carregar a cruz? Significa, porque às vezes quando fala carregar a cruz, a gente pensa logo, ah, poxa, essa doença que eu tenho é uma cruz que eu tenho para carregar. Ah, esse marido incrédulo que eu tenho é uma cruz que eu tenho para carregar. Esse problema que eu tenho é uma cruz. Não é bem assim. A gente pensa em cruz como algo que Deus coloca obrigatoriamente em nossos ombros, quando na verdade não é bem assim. A cruz é algo que escolhemos carregar. Então, Jesus dá a opção. Jesus falou, se vocês querem ser meus discípulos, carregue a sua cruz. Então, podemos escolher. Então, a cruz é algo que escolhemos carregar ou não. Então, todas as manhãs, quando eu e quando você acorda, existe ali na cabeceira da nossa cama uma cruz. E nós escolhemos carregar ou não. O que significa carregar a cruz? Viver uma vida piedosa. Viver o evangelho de Cristo. Estar disposto para sofrer pela causa do evangelho, se for necessário. Então, é renunciar ao nosso pecado, aos nossos prazeres que nos afastam de Deus. Enfim, várias coisas que nos levam a sofrer por amor a Jesus. Então, quando dizem, Jesus carregou a minha cruz, isso é errado. Aí, você deve estar pensando bem assim. Ah, Eric, mas Jesus, ele morreu em nosso lugar. Jesus, ele pagou a dívida que era minha e sua. Jesus, ele se entregou, ele morreu em nosso lugar e verteu o sangue. Sim, é verdade. Jesus morreu em nosso lugar. Ele se entregou por nós. Pagou uma dívida que era minha e sua. As suas feridas, as suas chagas, foi por mim e foi por você. Mas, Jesus não carregou a nossa cruz. Esse carregar a cruz, por mais que você queira fazer uma ligação com os outros contextos, não tem nada a ver. Jesus morreu em nosso lugar, mas ele não carregou a minha cruz. É isso que nós precisamos entender. Jesus morreu no meu lugar, mas ele carregou a sua cruz e disse que eu preciso carregar a mim. Então, sim, há uma cruz ainda para ser carregada por mim e por você, até chegar à linha de chegada, que é o céu. Então, que é a nossa recompensa. No livro, eu explico um pouco mais sobre isso. Então, essa frase, ele carregou a minha cruz, não é bíblica. É uma frase herética, é uma fake news gospel. Portanto, eu tenho uma cruz para carregar, você tem uma cruz para carregar, assim como Jesus carregou a cruz dele. Então, portanto, Getsemane, de Leonardo Gonçalves, não é um louvor, como a gente já falou, e é bíblico, com exceção dessa frase em especial, que não é bíblica. Se tirar essa frase da música, a música vai continuar sendo uma bela canção com um conteúdo 100% bíblico. Bom, se você gostou dessa análise, deixe os seus comentários. Se você não gostou, se você tem uma outra opinião, outro ponto de vista, uma refutação bíblica, não deixe de colocar nos seus comentários, que é muito importante para a gente, tá bom? Aproveita para se inscrever no canal, porque o próximo vídeo vai vir arrasando, e você precisa se inscrever para o YouTube e te notificar, viu? Bom, eu te vejo no próximo vídeo, Deus te abençoe. Eu sou Eric França, e você acabou de assistir mais um vídeo do canal Louvor Bíblico. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus